Homem, o melhor robo, sem ser amaldiçoado, as histórias nos contam que quando se tem sete filhas mulheres e o oitavo nasce homem, este, quando chegar a vida adulta, se transformará em lobisomem. Outras histórias falam do sétimo filho de um sétimo filho, que quando crescer também será amaldiçoado e irá se transformar em uma besta. E você, você acredita em lobisomens? Acreditando ou não, é isto que os moradores de Colombo contam. Conheça agora a lenda urbana do Jardim 11 em Colombo. Não são poucos os relatos, passados de geração para geração, de uma suposta criatura mística, mestiça entre homem e lobisomem que aterrorizava o bairro do Jardim 11 em Colombo. Histórias estas que remontam a antes da fundação do bairro, há 40 anos, havia registro já de uma suposta criatura, um lobisomem na cidade de Colombo. Os moradores mais antigos do bairro nos contam que os principais ataques de lobisomem ocorreram na quaresma. Era comum neste período, eram cuivos e rosnados ferozes, mas o verdadeiro estrago só era visto no outro dia quando a conhecia. Comumente encontraram seus animais destroçados por algum animal, alguma fera. Nós fomos atrás, encontramos a senhora que nos garantiu que esteve em frente a frente com o lobisomem. Ela nos contou que revoltados, não aguentando mais aquela situação que se repetia ano após ano, a perda de animais, a destruição de ganheiros e cedeiros, Os moradores se reuniram, pois, a paz, os papões, resolveram na quaresma caçar o lobisomem, achando que seria fácil o grande grupo exterminar aquela criatura. Acontece que sim, se depararam com o lobisomem, segundo ela. Uma criatura, com uma altura aproximada de um homem, mas com telagem de animal, garras, cuncinhos, presas caninas, respostas e enormes. Os homens bem que tentaram atacar aquela criatura, mas nada era suficiente para ferir a pele dos homens. A fera, então, revoltada, começou a partir para cima deles. Não haveria chance alguma, até que uma das moradoras que acompanhava aquele grupo lembrou da lenda. Quando se joga um punhado de sal no lobisomem, ele parte em retirada. E no outro dia, aparece para fugir um punhado de sal. E foi isso que fizeram. Graças a Deus, aquela criatura se engrenhou na mata e acabou fugindo. E no outro dia, logo pela manhã, um homem, assim como na lenda, veio pedir um punhado de sal emprestado. O que essa senhora nos contou, ela mesmo na época não acreditou. Quem pediu um punhado de sal era seu tio. Ela nos contou que após este fato, ele pediu um punhado de sal emprestado. Os moradores do bairro começaram a espalhar o boato por toda a cidade e região metropolitana. E ele seria o suposto lobisomem. A perseguição aí começou. O preconceito? Afinal de contas, quem queria morar ao lado de um homem que se transformava numa besta demoníaca? Este senhor, que não aguentou a pressão de ser taxado com um lobisomem, partiu do Monteiro do Estado e ela nunca mais se ouviu. Lembrando que este relato remonta-se há 40 anos atrás. Mas não engana-se você que na história recente da cidade não existe relato de lobisomem. Ela nos contou que pela metade da década de 90, que seu então genro na época, atravessava um bairro, um local que era conhecido como o Carreiro do Espírito Santo. Hoje, encontra-se uma unidade de saúde no local. Era uma forma que os moradores tinham de atravessar o do bairro Fátima ao bairro Monza de forma mais rápida, nem precisando dar a volta. Diz que quando estava voltando para casa, depois de um dia de trabalho, ele viu naquele carreiro Uma criatura passada rapidamente à sua frente, a algum metro de distância, ficou parada, esperando, vendo se novamente viria algo. Passou e parou no meio do carreiro. Segundo o relato que ela nos contou, ele disse ser uma espécie de cachorro muito grande. E correu. Ele então, indisparada, passou pelo carreiro e só olhou para trás quando chegou na rua. Quando olhou para trás, ele viu uma criatura de quase dois metros de altura em pé, peludo, com garras e um olho que lembrava muito sangue. Ele então, sem pensar duas vezes, correu para casa e contou para ela que era sua sogra, o Amado Tecido. Ela então, lembrou-se da sua infância, da sua juventude, 40, 30, 40 anos atrás, quando teve o primeiro encontro com uma criatura desta. A partir daí, da década de 90 e dos anos 2000, se tornou comum dizer que um suposto morador do Jardim Monza se transformava em lobisomem. Este homem também vive até hoje, não há estigma de ser o lobisomem de Colombo. Você já ouviu falar de uma dessas criaturas? Já viu um lobisomem? Conte para a gente nos comentários. Eu sou o Alex Neider. Se você está gostando deste canal, se inscreva, deixe o joinha e acompanhe as nossas outras histórias. Anarados conoscozinos. Comidas de Colombo. E aí E aí E aí E aí